Depois da exposição de Paulo Pasta no ano passado, a Fundação Ibirê Camargo traz a obra de outro nome da pintura brasileira para Porto Alegre. Telas sobrepostas que conferem um caráter tridimensional à pintura. Ao lado, esculturas em bronze e argila. A produção de Antônio Dias nos últimos 15 anos, posta em perspectiva, revela uma nova fase, com aproximações e afastamentos do trabalho desenvolvido ao longo de sua trajetória. Ele já havia retomado uma questão, digamos, expressiva na obra, que estava muito ausente durante o período de 68 até o 77, onde a obra era muito mais reflexiva, digamos, conceitual, apesar de nunca ter abandonado a pintura. Ou seja, mesmo nesse período, a pintura atravessou todo o trabalho dele. O trabalho dele tem instalações, o trabalho dele tem esculturas, o trabalho dele tem objetos, o trabalho dele tem até long play, um disco, né? Mas o centro de gravidade que atravessa toda a obra dele é a pintura. E eu acho que chegou a um clímax de força nessa última década, nesse último período que é apresentado. Ou seja, a potência não somente cromática, mas o fato de nenhuma obra envolver apenas um quadro. Ou seja, cada obra é feita do relacionamento de diversos quadros, como numa montagem de um filme. Só que a gente vê todos os planos simultaneamente. Em sua paleta de cores, o vermelho é a única cor pura. Os tons restantes, o artista busca em minerais diversos, como malaquite, cobre e ouro. A obra amadurece ao longo da vida dela, feito o ser vivo. Porque esses materiais feitos de cobre e com a mistura de diversos minerais, eles vão se transformando ao longo da vida. E cores mais fortes surgem de repente, onde a gente menos esperava. Porque o próprio material está trabalhando ao longo da vida, mas é um material não orgânico, é um material todo mineral. Então não corre risco de degradação. Mas ele trabalha com a própria oxidação. O contato com o oxigênio, com a atmosfera, com o ar, faz o material trabalhar em alguns planos, em alguns segmentos, em alguns módulos. Em outros módulos, não. As cores estão ali definitivamente fixadas. Sobretudo os vermelhos estão absolutamente fixados. Tem duas políticas no trabalho do Antônio. Uma política que é interna à obra, interna à própria arte, que é a transformação da linguagem. É um modo político, artístico, de fazer política na própria arte ao transformar a linguagem da arte. E não apenas essa política interna da obra, existe uma política externa, temática, anedótica. Quando a gente vê duas estruturas de latas e o título do trabalho é Duas Torres, há imediatamente a associação com o 11 de setembro. O quadro refém, John Wayne, encontra a Bruna al-Rashid. Há um encontro de um califa da Idade de Ouro, do Islã, na Idade Média, que é uma época em que o Islã representava os maiores avanços na matemática, os maiores avanços nas conquistas da medicina, e essa época da Bruna al-Rashid, com o John Wayne, que foi uma figura mais conservadora de Hollywood. A linguagem em si, para mim, é muito importante, mas é mais o que dizer. Então, em cada trabalho desses aí, eu acho que há situações que você pode ler visualmente, que induzem a confrontações na sua própria cabeça. O que é isso aqui, o que é aquilo ali que eu estou vendo, entendeu? Como essas coisas coexistem e por que, talvez, encontrar o motivo disso. O pintor paraibano divide-se entre o Brasil e a Itália desde 1968. Desde 1968 eu moro em Milão, mas ultimamente eu tenho ficado mais aqui no Brasil várias coisas pessoais e também não consegui mais ficar muito tempo no inverno europeu. E, quer dizer, eu prefiro mais esse calorzinho daqui. E também, com relação a essa exposição, os trabalhos foram todos realizados aqui. Aos 70 anos de idade, Antônio Dias retorna a Porto Alegre para mostrar a sua produção recente. Boa parte dela ainda inédita. A Fundação Iberê Camargo destinou dois andares e o átrio do museu para a montagem de potência da pintura. Eu só conheci esse trabalho no ateliê do Antônio, pendurado na parede, às vezes, alguns poucos pendurados na parede do seu próprio apartamento. Ou no ateliê, quando eles estão no chão. A emoção de ver essa força levantada nas paredes aqui desse prédio excepcional do Álvaro de Cisa, da Fundação Iberê Camargo, e ver o conjunto do trabalho já é uma emoção muito grande. Já tinha vindo aqui antes que fosse terminado o museu, já tinha achado muito bonito como estrutura, mas trabalhar dentro dele é uma maravilha, porque parece um museu feito para uma boa exposição individual, sem ser exagerada. Tem uma luminosidade muito boa, os planos permitem adaptações muito interessantes. Gostei demais. A tribo de atuadores Oi Nós, aqui através, vai ser homenageada neste sábado pela Escola Império Serrano de Guaíba. Além disso, o grupo volta com atividades de sua oficina popular de teatro, e nós recebemos Paula Carvalho, ela que é integrante do Oi Nós, para contar mais sobre isso. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Noutinho. Vamos começar falando então sobre a oficina popular de teatro, que acontece todas as quartas-feiras lá na Terreira da Tribo. A vertente pedagógica no Oi Nós, sem dúvidas, é um dos principais braços do grupo. E a gente tem um projeto que chama Teatro como Instrumento de Discussão Social. E é dentro desse projeto que essa oficina de quarta-feira na Terreira reabre. Começou já na quarta-feira passada, tem nessa quarta-feira também, é sempre das 19h às 22h. E ela é aberta e gratuita a qualquer interessado a partir dos 15 anos. Então, quem quiser pode comparecer na Terreira. A gente também dá oficina em outros cinco bairros de Porto Alegre e na região central de Canoas. Então, todas as oficinas são gratuitas e quem tiver interesse pode entrar no nosso site, que é www.oinoisactravez.com.br e conferir lá as outras oficinas nos outros lugares. E o bacana é que vocês agora, nessa oficina que abre na quarta-feira, vocês fazem um diálogo com o bairro São Geraldo, que é onde está hoje situada a Terreira da Tribo. Isso faz uma inserção da comunidade dentro do trabalho do grupo, que já vem acontecendo de outras maneiras. O pessoal, quando a gente vai assistir espetáculos lá, sempre tem pessoas do próprio bairro que vão assistir também. Sim, a gente está lá há quatro anos, no bairro São Geraldo. E é muito bacana, porque as crianças do entorno, os vizinhos, já nos conhecem, já sabem quando tem trabalho, já vão assistir. Então, sem dúvidas, é muito importante que essa oficina esteja acontecendo lá. Então, ela está retomando agora. A oficina de sábado, que é a oficina de teatro livre, já vinha acontecendo sem interrupções. E agora a gente está retomando a oficina do teatro como instrumento de discussão social. Além disso, então, como eu falei na abertura, vocês vão ser homenageados esse ano, novamente, pela Escola Império Serrano de Guaíba. E o desfile acontece no sábado. Isso, é nesse sábado agora, dia 15. E, nossa, é com grande alegria que a gente ficou sabendo que ia ser homenageado pela Escola Império Serrano de Guaíba. Porque, para além deles homenagearem os 35 anos do A Inóis, eles também fazem, resgatam essa figura do Antônio Conselheiro e de Canudos. Que foi tema de um dos espetáculos. Que foi tema do penúltimo espetáculo do A Inóis É Que Travês. A saga de Canudos. A gente até está ouvindo em BG a trilha, né, do Samirredo da Escola. Sim. E eu acho, assim, muito importante, porque é uma história do Brasil, de um momento que é importante ser lembrado. Pensar que um grupo de pessoas se organizaram coletivamente em prol de uma sociedade mais justa, onde todo mundo tinha como plantar, tinha como comer, onde as decisões eram tomadas a partir dos interesses coletivos, né, e não de uma minoria. E que, claro, como todos os movimentos com êxito, né, e que são exemplares para a nossa história, foram tratados de rapidamente ser exterminados. Então, a gente acha que é muito importante, assim, pensar que o Carnaval, que é uma manifestação tão popular, né, possa trazer temas como esse. A gente está vendo imagens do arquivo da TVE de 2007, do espetáculo A Saga de Canudos, sendo apresentado ali na Praça da Alfândega, um espetáculo de rua, né, e vocês trabalham com muitos bonecos, muito... bonecos grandes, né, e vocês vão levar alguns desses adereços para a avenida no sábado, né, para o destino do sábado. O nosso querido conselheiro, que é um boneco de 6 metros de altura, vai fazer parte de um dos carros alegóricos. E a gente apresentou a Saga de Canudos de 2000 a 2007, né, recebeu um prêmio que para o Oinóis é muito, assim, gratificante e bacana, que é o prêmio A Luta pela Terra, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Também é uma forma, né, que o Oinóis traz a discussão dos movimentos, né, populares, para a nossa atualidade, né, então o espetáculo A Saga de Canudos foi apresentado em vários assentamentos, né, principalmente no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, então de 2000 a 2007 o espetáculo pôde percorrer diversos lugares e muitas pessoas puderam conhecer a história, porque o Antônio Conselheiro, ele trataram rapidamente de chamar ele como um fanático religioso, né, Mas o Oinóis quando traz a história do Conselheiro para a Rua, traz justamente resgatando o caráter político, né, desse homem que junto com outras pessoas, é, ousaram construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Paula, este ano também se lembra, né, os 50 anos da ditadura militar no Brasil, e vocês também estão com uma série de atividades, né, para fazer uma discussão, então, sobre o que aconteceu durante esse período, né, e que restos, né, e que rastros, e que herança nós temos hoje da ditadura e de que maneira, né? Sim, a gente está pretendendo esse ano fazer um ciclo de apresentações, né, que trata do teatro, da memória, resgatando, né, esse evento tão triste, né, que foi o golpe militar no país. Então, a gente vai estar apresentando a performance onde é ação número 2, vai estar apresentando também o espetáculo Amargo Santo da Purificação, a gente pretende, enfim, estar de diversas formas trazendo, assim, essa discussão, né, à tona com esses trabalhos, porque a gente acredita que o teatro também é uma ferramenta muito importante de construção, de cidadania, de fazer com que coisas tão importantes não sejam esquecidas, né, para que não se repita, é importante a gente lembrar. Até para lembrar que a performance onde é ação número 2, ela parte, né, do espetáculo Viúvas, que foi apresentado na Ilha do Presídio, que foi um espetáculo super bacana, né, e o Amargo Santo fala da figura do Marighella. Sim, sim. E que da mesma forma como o Antônio Conselheiro, também, né, os setores dominantes tentaram rapidamente de tratar ele como, né, como o Conselheiro como um louco, o Marighella como um terrorista, né. Esses, tanto os movimentos populares quanto essas lideranças que foram, enfim, muito importantes na história do nosso país, né, rapidamente, a história trata de abafá-los, mas aí vem o Oi Nós e traz a outra versão, para que as pessoas também conheçam. E Medea Vozes volta em algum momento? Volta, em maio. Em maio, legal. Obrigadão, Paula, pela tua participação aqui. Lembrando, então, quartas-feiras, Oficina Popular de Teatro, na Terreira da Tribo, Rua Santos Dumont, 1186. E em Pérez Serrano de Guaíba, faz o desfile, então, em homenagem ao Oi Nós, aqui, através, neste sábado, a partir das 21h, lá em Guaíba. E o fotógrafo Sebastião Salgado está em Porto Alegre para a inauguração da exposição Gênesis e também para uma aula magna na URGS. Após 14 anos, Sebastião Salgado retorna a Porto Alegre. No ano 2000, ele esteve aqui na usina do gasômetro com a exposição Êxodos. Agora é a vez da série Gênesis, uma jornada de mais de cinco anos por lugares remotos e até intocados do planeta. A exposição vai ficar em cartaz até o dia 12 de maio. Mais detalhes e a cobertura completa da coletiva que Sebastião Salgado concedeu à imprensa na manhã de hoje, você acompanha no Estação Cultura. E a cantora Letícia, que integrou a Hardworking Band e hoje está radicada em São Paulo, está lançando um clipe do seu novo trabalho. É a música Hoje Vai Ser Diferente, que você acompanha agora. A gente fica por aqui. Tchau!